Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou cantar a história do começo. Quando Deus criou o mundo, nada ainda existia. Fez a água e o sol, separando noite e dia. Deus criou o mar, as plantas e os animais. Tudo que ele fez era bom, bom demais. Deus criou o homem e deu o nome de Adão. O homem deveria cuidar de toda a criação. Deus criou a mulher, a companheira ideal. Foi assim que surgiu o primeiro casal. E para concluir a criação, o nome ideal ele deixou. Com muita satisfação, ele então descansou. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos e inscreva-se no canal. Beijinho do Diego. Tchau, tchau.